O cão vira-lata que mora no batalhão de trânsito da polícia militar, na verida Regente Fejó, na Água Rasa, evitou que um homem invadisse o depósito da base e roubasse rádios comunicadores. O criminoso pulou o muro que fica nos fundos, mas foi flagrado pelo cão que começou a latir. O barulho chamou a atenção de um sargento. Quando o policial chegou ao pátio da companhia, encontrou o bandido que estava ao lado das motocicletas da PM. Houve troca de tiros. De acordo com o comando, o alvo do criminoso eram os novos rádios comunicadores que operam no sistema digital. Assim, os marginais poderiam monitorar os passos da polícia. Legenda Adriana Zanotto